E fala aí galera, beleza? Aqui é o Patoffi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. É o seguinte, lançou as... acho que era 1h da manhã, No Man's Sky, e agora são 3h51 da manhã, tá? Tá aqui, não sei se dá pra ver. Foda-se, eu estou jogando algumas horas, isso aqui eu tô tentando entender. Eu vou ser honesto que as primeiras horas eu tive vontade de cometer suicídio, agora eu já não quero mais me matar, eu tô começando a entender algumas coisas do jogo, mas ainda assim eu tô muito pensando em cometer suicídio. Enfim, eu hypei muito, eu esperei muito esse jogo e eu ainda não entendi muito bem. Pode ser por isso, pode ser, mas eu honestamente só achei que o jogo é meio boring pra caralho mesmo, é muito tédio. A gente viu uma série de apresentações aí dos desenvolvedores de não é um multiplayer, os caras desesperados com a galera esperar um multiplayer porque ele é muito parado, né? Enfim, vamos lá, como funciona. Por aqui, deixa eu ver se eu encontro... Aqui ó, isso aqui é uma base espacial, a estação espacial. Ela fica cercada por vários planetas, tá galera? Então, se vocês deram uma olhada aqui, a gente tá no Sistema Patife Origem, sim, eu dei o nome de Sistema Patife Origem. Isso é uma coisa legal, uma mecânica bacana do jogo. Eu mesmo nomeei o sistema que eu estou aí, né, interagindo e viajando e tal, porque eu fui o primeiro. Então, quando você é o primeiro em alguma coisa, você consegue nomear essa parada, né? Então, por exemplo, tá? E aí ó, eu já fui em dois planetas, eu fui o primeiro aí, no Eridium do Patife e no planeta Patife A, certo? Então, por exemplo, aqui no planeta Patife A, eu descobri esse ETzinho aqui, né? Ó, que bonitinho, zeits. Ele é medroso, ele é herbívoro, ele pesa 57 quilos, eu posso nomear ele. Então, eu vou renomear o nome dele para Stereo Online, porque ele é pequeno e esquisitinho, né? Então, vai ser Stereo Online, aqui ó, Online. Então, qual que é a parada? A próxima pessoa que encontrar essa criatura neste planeta, neste sistema, vai já ver que eu descobri ele, né? Eu descobri por SCPJão, que é o meu perfil aqui, e que eu dei esse nome pra esse bicho. Então, isso é uma coisa bem legal. Cada um desses negócios que você registra, né? É uma das suas opções de profissão aqui no jogo, é ser um explorador espacial. Aliás, você gosta de explorar, tem um prato cheio aqui na sua frente. Então, você gosta de ser um explorador, você pode fazer esse tipo de coisa e dar nome pras plantas, né? Ó, tem esse aqui, ó, esse aqui é pequenininho, esse aqui é gordo. Então, a gente já sabe que nome que vai ter, né? Então, vai ser aqui, ó. Drezinho. Né? Olha, ó, 100 quilos e tal, enfim. Perfeito pra ser o esterinho. Esses bichos aí eu achei num planeta, esse aqui, ó. Esse aqui é o Patife de Moicano. Olha que bonitinho, porque é esquisitinho, pô, teu cabelinho bonitinho. Enfim. Então, você tem essa parada aqui, é muito legal. Esse é um dos planetas que eu visitei, tá? Então, ali tá a estação espacial. E eu tenho uma série de planetas ao redor dessa estação, ou pelo menos nesse sistema, pra explorar. Esse aqui é o meu planeta, chama Eridium do Patife. Por quê? Porque Eridium é um minério muito difícil de se conseguir, e ali tem muito. Então, eu preferi colocar o nome de Eridium do Patife. Aqui a gente vai no Paparines Segu. Quando você começa o jogo, você começa perdido no meio do planeta, com uma nave quebrada do seu lado. E o jogo vai te mandar explorar esse planeta, até você conseguir construir essa nave, tá? Deixa eu ativar aqui o propulsor. Opa, peraí. 5, 4, 3, 2, 1. Isso aqui desvia dos meteoros e tal. Quando você começa, então, no planeta, você precisa colocar uma nave pra voar. Resumidamente, é esse o seu job. E aí você vai ter que ir explorando e pegando minérios e coisas do tipo, pra que você consiga aí consertar as peças quebradas dessa nave. Depois, quando você vai explorar o planeta, você vai encontrar muito mais naves. A pegada do jogo, o que eu entendi, pelo menos por enquanto, nessas 3 horas de jogo que eu joguei, e aparentemente não sei se vai chegar a algum ponto que vai mudar, mas vai demorar. O negócio aqui é você conseguir ganhar dinheiro o suficiente pra você conseguir comprar umas máquinas, umas naves muito fodas, e você conseguir viajar pra outras galáxias e coisas do tipo. Eu tava falando com o Nofax, ele tava fazendo uma conta de mais ou menos quantos planetas cada pessoa tem pra explorar, e de acordo com o que ele me falou, cada pessoa, se todo mundo no mundo jogasse esse jogo, as pessoas iam ter, tipo, cada um ia ter, sei lá, 2 bilhões de planetas pra explorar. São 15 bilhões de planetas, né, e na verdade é isso que desse jogo tá incrível, beleza, conseguimos quebrar, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque eu estou muito rápido. A gente consegue localizar alguns sinais aqui externos, eu vou tentar dar uma forçada aqui, beleza, estamos diminuindo a nossa velocidade, 155, 151, 159, beleza, estamos conseguindo se alinhar, ok, por aqui tem uma base, freou, 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 beleza. Aqui já tem uma base, quando você chega num planeta, você tem diversas coisas pra explorar nele, ou seja, espécimes e tal, e como eu tava falando, eu acredito que durante um bom tempo aqui, o meu objetivo nesse jogo vai ser explorar e farmar coisa, tá ligado? Pra você que gosta, olha, é um prato muito cheio mesmo, porque você fica farmando e explorando muita coisa, existe uma lógica por trás de tudo, né, então por mais que você explore plantas e minerais diferentes, você sempre vai achar um certo padrão. Eu queria muito pousar aqui, boa, pousa, então você sempre vai achar um certo padrão, então por exemplo, pra eu colocar combustível na minha nave, eu preciso achar, ó, o planeta arrasado, ele tá desidratado, ele tem sentinelas, uma flora frequente e uma fauna em falta, ou seja, tem poucas criaturas vivas aqui. Essa é a minha nave, eu achei ela, é a segunda nave que eu achei. Bom, a gente tem aqui uma base pra explorar, vamos dar uma olhadinha nela. A jogabilidade do jogo não é muito confortável, ele é pesado, ele é cansativo de se jogar, eu tô meio que exausto de tanto que eu já joguei e eu acho que esses são alguns pontos. Você tem um binóculo muito interessante que você pode usar pra identificar as coisas, né, então, ó, acabei de descobrir uma planta ali, isso aqui é uma outra plantinha que eu posso descobrir também e tudo mais, então, tudo aqui dentro você pode descobrir. Você tem um menu no Start que te mostra tudo aqui, ó, por exemplo, as duas plantas que eu descobri nesse planeta, no Options, né, e os pontos de referência que eu posso descobrir desse planeta. Pressionando o touchpad no Play 4, você abre isso aqui, você tem um menu da nave, isso é a nave, ou seja, eu tô com ferro e erídeo guardado na nave, eu preciso de mais, eu tenho folhas de karité que são importantes pra reformar outras naves, eu tenho algumas coisas. E você tem as coisas que você tá carregando, o seu exotrage, eu achei esse gra-gra aqui que me dá mais fôlego, então eu corro mais longe, eu sempre carrego plutônio comigo, porque plutônio é uma forma de energia muito maneira pra que eu consiga colocar sistemas de sobrevivência ou a mesma combustível e tal. Eu tô com erídeo aqui na mala, eu vou jogar isso aqui pra nave e eu tô com titânio aqui também, eu vou jogar um desses pra nave e eu vou mandar um erídeo também. Então eu meio que lotei o estoque da minha nave, você tem como comprar e encontrar naves melhores e otimizar a sua nave, colocar equipamentos e vários tipos de arma, você tem essa arminha básica aqui que é a arminha de mineração, mas você vai... Bom, vamos ver isso aqui, chamar nave, eu preciso de um chip bypass, então eu provavelmente tenho como construir essa parada por aqui. Se eu colocar aqui, o chip bypass é aquele bagulhinho ali, então eu posso criar produto e chip bypass, eu preciso de ferro pra descolar ele, a minha nave tá aqui por perto, deixa eu ver se eu consigo... Eu joguei ferro na nave, não joguei? Joguei. Então eu posso sacar esse... Ih, ele tá fora do alcance? Really? Não, tá ali, cuzão. Cara, essa parada de ambiente realmente ele consegue te colocar de uma certa maneira bizarra num planeta, você realmente se sente explorando um planeta e isso o jogo faz muito bem. O ponto é, eu realmente tinha muito medo de que a parada fosse de maneira geral tudo igual, então você encontra plantas diferentes, mas com o mesmo intuito em vários planetas. Pra você que se ilude com a falsa impressão de estar explorando um bagulho, acho que talvez o jogo vai te enganar muito bem, ele não me pega muito. Bom, vamos então criar aqui o chip bypass, que é esse aqui. Então beleza, esse é o sistema de crafting do jogo, você vai encontrando os produtos que talvez você precise utilizar, você pega os equipamentos, às vezes que você deixa na nave ou não, e você usa eles em alguma coisa. Eu não sei o que essa porra faz, como eu falei, explorar é um bagulho muito frequente, quando você começa o jogo ele não deixa muito claro o que você tem que fazer, então você acaba explorando muito. Bom, beleza, interagir com essa porra. O que será que isso aqui... Não é a minha nave não, é outra nave. Beleza, essa aqui é outra... Não, é a minha nave. Essa é a minha nave? Eu não sei. É a minha nave. Tá, é a minha nave. Ok. A gente tem que fazer umas cagadas pra descobrir mais ou menos o que se trata, porque eu posso, por exemplo, ir andando então aqui, e saber que uma hora se eu chegar num desses, eu posso construir um chip bypass e chamar minha nave. Ok. Você tem essa espécie de scanner que vai te mostrar mais ou menos o que você tem ao seu redor, então você tem combustíveis, tesouros, vida e esse tipo de coisa aqui por perto. Isótopo, normalmente é plutônio, é esse tipo de combustível. Deixa eu ver essa portinha aqui, se ela abre. Beleza, ela abriu essa base aqui, foi bem amigável. Isso aqui, algumas coisas que você encontra, são novas tecnologias. Então se eu pegar isso aqui, eu ganho uma nova tecnologia do lançador de plasma, granada de disrupção, é uma... Beleza, eu posso pressionar ali um pra ativar, ou não, porque eu ainda não tenho. Mas eu posso construir isso aqui, instalando uma tecnologia no meu negócio de disparo, tá? Então eu tenho intensificador, eu tenho uma porrada de coisa e etc. Eu posso, por exemplo, colocar uma granada sigma. Então beleza, por exemplo, eu posso colocar isso aqui, ó. Construir uma granada, certo? Apertando o triângulo, a minha arma troca de função, deixa eu vir aqui fora pra mostrar pra vocês. Então o feixe de mineração mais básico é o que você usa pra farmar, né, os bagulhos. Então por exemplo, eu quero aqui, ó. Aqui tem óxido, então eu quero farmar óxido, ferro no caso, né? Que é um tipo de óxido. Você fica clicando aqui e você vai farmando o bagulho. Você, se eu pressionar triângulo, eu transformei ela na lança-raios, certo? Uma arma. E eu não sei como diabos funciona a granada. O R1 tá o meu melee. O quadrado eu sei que recarrega. Então eu tenho um negócio, eu tenho uma granada nova. Tenho, eu sei usar ela e eu não faço ideia. Ela tá aqui. Eu não faço ideia, ó. Ela tá aqui, ó. Granada e tal. Talvez pra cima, no direcional. Vai direita, pra esquerda, pra trás. Não faço ideia mesmo. Nada está muito claro nesse jogo ainda, senhoras. Não é R1. Sem tecnologia ativa na multiferramenta. Ó, tô sim, eu tô com a granada. Não que você vai fazer muito sentido mesmo. Porque eu não tá. Ok, depois eu aprendo a mexer nisso. Mano, é tudo uma questão de explorar. Vocês estão vendo? Então como eu falei, o jogo vai fazer três horas que eu tô jogando. Eu ainda não sei os comandos do jogo, né? Tipo, isso que eu ativei o tutorial. O tutorial não mudou nada. Tudo tem que precisar desse passe do Atlas. Eu ainda não me descolei como é que eu descolei isso. Mas tem várias versões desse passe. E ele muda, aparentemente, os seus acessos nas bases. Eu provavelmente fiz tudo que tava fazendo essa base aqui, ó. Porque agora eu não tenho mais o espaço do Atlas V2. A gente tem esse... Ah, isso aqui é legal. Sempre que você entra num observatório desse, você consegue marcar algum ponto de interesse naquele planeta, né? Então a forma de vida que trabalho ou trabalhava nessa instalação deixou seu escapamento verificando o céu em busca de sistemas novos e fenômenos espaciais. Durante a ausência dela, algo importante foi encontrado. Um sinal foi recebido, uma sequência de transição aguarda a resposta. Eu posso escolher qual a entrada que eu quero. Vamos escolher a entrada 1212. Me parece ser interessante. Não há resposta. As máquinas continuam dormentes e o céu continua silencioso. Ponto é, agora que eu interagi, normalmente eu não consigo interagir de novo. Não, não vou conseguir interagir de novo. Beleza. Então, vambora. Ó, o planeta já deu uma mudada, porque o tempo passou e tal. Tem planetas que o tempo passa mais rápido e pansa. Eu posso muito bem ir andando e explorar tudo, que não deixa de ser interessante. Mas, no momento, eu vou fazer o quê? Eu vou ter foco. Tem alguns pontos de interesse que a gente pode buscar nesses planetas. Então, por exemplo, subir na minha nave. A gente tem um pontinho ali, que eu não sei exatamente o que é. Chegada em 9 minutos. Ah, aqui, ó. É aqui embaixo já, é pertinho. Já tinha deixado minha nave ali, não tinha problema não. Vamos lá. Deixa eu me jogar mais ou menos pra cá. E pousar, jovens. Lembrando, queridos, eu tô aprendendo a jogar ainda. É muito complicado, é muito complexo. Se eu tivesse 10 horas de jogo, eu ainda tava aprendendo coisas. Hail. Eu descobri alguma coisa por aqui. Ali, ó. Isso aqui é o meu objetivo. Então, se vocês quiserem mais vídeos explorando e aprendendo, é só deixar os comentários. Eu vou tentar jogar e trazer um conteúdo muito mais pontual do que simplesmente ficar jogando e pegando coisas repetidas. Eu vou realmente tentar trazer um conteúdo desse jogo. Vamos ver se rola. Quer dizer, também vai depender do interesse de vocês. Não para de jogar essa pilota aqui. E foda-se. Tá. Aparentemente eu descobri alguma coisa aqui, mas não tá muito claro. Eu sei que é um ponto de interesse, normalmente é aqui, ó. Então eu tenho um ponto de interesse aqui, ó. Eu posso upar ele e ele fica registrado no meu nome. Aqui eu tenho, provavelmente, tecnologia. Eu descobri uma tecnologia nova, que é um jato de propulsor melhorado, né. É isso mesmo. Como é que será agora que eu não... Eu posso colocar aqui, ó. Eu posso instalar tecnologias e criar produtos, né. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, eu posso colocar um jato de propulsor um pouco melhor. Para isso eu preciso farmar níquel, tâmio e módulo de neutrinos. Ou seja, não é simplesmente descobrir uma tecnologia e colocar. Você tem que ficar andando pela porra do planeta e torcer para que ele tenha o diabo do minério que você precisa. E muitas vezes ele não tem. Tem planetas que eu já fiquei rodando e não achei a porra do minério. Tem mais... Isso aqui é uma espécime. E aí minha reputação com os Gek, que aparentemente são algum tipo de civilização que tem por aqui, aumenta. Reputação importante. Eu vi que existe um sistema de mercado no jogo que me parece bem legal. Muito bem desenvolvido. Que interage com como as pessoas estão negociando algo. Analisar e tecnologia. Beleza, ó. Acabei de ganhar mais uma tecnologia para a minha multi-ferramenta. Que é um lança-raios Sigma. Unidade companheira de lança-raios. Ok. Então eu deixei mais forte. Eu preciso de um tecido micro-denso. Eu consigo produzir essa parada agora. Isso vai ser interessante. O scanner é importante. Visor de análise é importante. Como é que eu posso fazer isso aqui? Vou melhorar. Isso aqui que eu não me aprendi a mexer, né? Lança-raios. Eu consigo... Mano, ó. Tame eu preciso guardar. Essa porra desse Tame é difícil de conseguir, viu, mano? Eu acho que eu consigo ele por cometas e tal. Bom, enfim. Tem muita coisa para explorar por aqui. Por exemplo, tem algumas cavernas. Então eu vou mostrar um pouco para vocês de como é que é o sistema de exploração. O que a gente consegue achar ou não. A gente, obviamente, consegue, por exemplo, conseguir encontrar ferro aqui. Não é o que eu estou procurando. Na verdade, eu não estou procurando nada, né? Esse eu acho que é um grande ponto. Talvez eu pudesse procurar um outro ponto de interesse no lugar de explorar isso aqui. Então eu acho que é isso que eu vou fazer. Eu estou com combustível. Aqui está o local descoberto. O rail. E, cara, a pegada é essa. Você aprender... Você explorar o planeta. E ele vai te deixar várias diquinhas de como você vai conseguir explorar ele. Bom, eu tenho um disruptor de sinal. Puta, meu disruptor de sinal está em outro planeta. É isso mesmo? Fora do planeta, sinal. Pois é. Esse planeta que eu estou explorando, então, aqui, aparentemente, ele não tem muito do meu objetivo principal. A gente tem essas marcações na tela e que, mais ou menos, tentam te guiar por um caminho ou te levar para alguma coisa. Eu poderia ficar mais tempo aqui, tipo, tentando explorar esse lugar. Mas, aparentemente, ele está me mandando para outro pico, né, mano? Ele está querendo que eu vá naquele disruptor de sinal que está naquele planeta que eu já fui. Então eu vou viajar lá para vocês. Isso é uma das coisas interessantes do jogo. Eu tenho o propulsor, então eu vou usar ele para ir mais rápido ainda. A minha chegada naquele ponto de sinal ali está bem curta. São 36 segundos. Depois que você solta isso aqui é muito legal, porque aqueles cometas, que era aquela parada que ficava no caminho, eles podem me bater e podem me machucar, mas, aparentemente, quando você faz isso aqui, eles desaparecem. O meu combustível está acabando, então, talvez, antes de chegar, seja uma boa eu minerar alguns cometas. É engraçado. Eu não consigo imaginar um vídeo de No Man's Sky curto, porque ou você vai deixar muita informação para trás, ou o vídeo não vai ter muito pé nem cabeça, sabe? Eu não consigo entender muito. Eu sei que me falta um pouco... O que me estimula a ir cada vez mais longe no... Aí cada vez mais longe no joguinho é a minha mais sincera curiosidade, sabe? Aqui eu não posso soltar o custo, mas eu posso chegar. Estou a cerca de 36 minutos, as viagens normalmente são meio longas. Então o que acaba me estimulando muito a ir atrás e tentar pegar as coisas, juro, é a minha curiosidade, sabe? Olha que frustrante. Isso aqui é muito frustrante. O bagulho joga uma distância e você vai, tipo, indo e qualquer desvio, ele aumenta, tipo, o tempo de chegada, sabe? Uma hora ele chega. Eu sei que uma hora ele chega e você tem que ficar aqui, ó. Lembra? Então, eu não sei. Ele, por enquanto, não está sendo um jogo gostoso, sabe? Divertido. Ele está sendo cansativo, ele está sendo repetitivo e isso está me desgastando para um grande cacete. Óbvio que é a minha opinião, você pode ter uma outra, mas eu não sei. Por enquanto ainda não está me agradando. Eu estou jogando, eu estou buscando, eu estou tentando gostar desse jogo e entender o hype que eu vi. As pessoas têm, eu mesmo tive, sabe? E, tipo, sei lá, está estranha. Está muito estranha a experiência, jovens. E talvez o fato de ser madrugado também esteja me deixando ainda mais maluco. Mas, eu não sei. É um jogo estranho para cacete. Eu estou chegando ali, daqui 18 minutos a gente chega naquele sinal. A gente teve essa emissão de sinal. E eu já fui em algumas batalhas, sim, tem batalhas e tem animais agressivos. Eu lutei contra nenhum ainda. Peguei muito animal tosco. Mas eu lutei contra umas sentinelas. Bom, enfim, conseguiram. É aqui o sinal. Vou tentar pousar por aqui, ó, o bolinho, né? Ou é o quadrado. Opa, o quadrado. Beleza, pousamos. Aquilo ali é iridium, é bacana eu pegar. Mas, antes, vamos ver o que é esse sinal. O que esse jogo está querendo me trazer. Ele está querendo me trazer para cá, queridos. Ó, então a gente vai interagir com o Beacon. Ah, ele é dublado em português, mas eu normalmente não escuto nada que esse cara fala. Eu estou mantendo um volume agradável para vocês, porque a trilha sonora do jogo, apesar de ser bonita, é completamente sem sentido. Então, beleza. Então, aparentemente, aqui agora a gente tem alguns pontos para explorar. Provavelmente aquele posto avançado vai ser um dos pontos de interesse que eu vou ter nessa região. Além do que aqui eu tenho algumas energias, que talvez seja importante eu ter o plutônio. Aqui o plutônio é sempre legal de pegar, porque é o bagulho que rende mais, sabe? Para minhas armaduras e tal. Você tem um jetpack para chegar em lugares altos, que se você usar encostado na parede ele não zera. Barulhos estranhos, ok. Ali no canto a gente tem como se espalhar de algumas pedras e minérios para explorar. Aquela pedra verde ali provavelmente deve ser um diamante ou alguma coisa do tipo. Aquilo ali é plutônio. Deixa eu ver se aqui eu consigo identificar. Não. Então, eu poderia gastar um tempo explorando e pegando aquilo ali, mas no momento não é um minério que eu preciso. E como existe uma limitação de inventário, pegar qualquer coisa que você não precise é completamente sem sentido. Tá, tá mais ou menos perto, mas antes eu preciso encher aqui. Isso aqui é uma coisa que você vai fazer durante muito desse jogo, que é manter o seu combustível das suas coisas sempre cheio. Tá, é importante que você tenha combustível no seu negócio para levantar a nave, senão se você por acaso acabar o seu combustível você vai ficar preso até você explorar mais. E aí você realmente vai depender de caminhar pelo jogo. O que muitas vezes pode ser uma experiência muito desagradável porque é lento, travado e... chato. Enfim. Bom, esse é o posto avançado que o jogo queria que eu chegasse por algum motivo, só Deus sabe. Mas vamos jogar aqui, deixa eu ver se eu consigo meter a sequência de pouso. A gente tem plutônio aqui pelo redor, e esse verdinho, se não me engano, é alguma outra paradinha também. Olha aí, ó, esse posto avançado aqui, isso é louco já, isso aqui já é diferente pra mim. Ah, ó, temos aqui um... E aí, amiguinho? O que que é você? Analista de recursos. Os caras, os NPCs que eu trombei até agora, nada mais erros do que mercadores. Ixi, eu não entendo nada do que ele fala. Ele é um GEC. Uma criatura solitária me aguarda, ela é diminuta. Tem um bico e parece inofensiva. Ela me olha com curiosidade, passageira, fala brevemente em um idioma que não compreendo, e me entrega um tablet. Para minha surpresa, percebo que entendo o texto que está nele. Olho para a criatura com descrença, mas ela já perdeu o interesse e se afastou. Suspeito que seja apenas um mensageiro, e não um autor da mensagem. O tablet também contém uma planta de uma nova tecnologia, um hiperpropulsor. Então a gente vem aqui, seleciona, pega a planta, aliás, não vou selecionar muito bem no PC. Instruções sobre como trilhar meu próprio caminho através das estrelas. Isso é muito valioso. O ser atarracado está ocupado em um terminal. Ele evita o meu olhar e alguma coisa contém. Bom, a gente precisa agora construir um propulsor aqui para o meu negócio, certo? Para eu construir essa parada, eu vou precisar... O hiperpropulsor é isso aqui, ó. Eu preciso de erídeo. Erídeo não é muito difícil de conseguir. E eu preciso de um ressonador dinâmico. Crie produtos nos slots do inventário. O ressonador deve ser por aqui. Ressonador tem célula, não estou vendo esse ressonador. Bom, vamos... Putz, que diabo será esse ressonador, amigos? Porque, olha, para o hiperpropulsor eu preciso dele e do erídeo. Então, aí que começa o desafio. Quer dizer, eu vou ter que descobrir como conseguir esse negócio aí, que só Deus construa um hiperpropulsor, abastece o hiperpropulsor. Vamos ver. Aqui tem um posto avançado, vamos ver o que a gente consegue questionar para ele. Opa, aqui tem venda de itens dos meus inventários e compra na rede internacional comercial galáctica. Esse é muito legal, é um mercado realmente virtual. A gente tem várias coisas aqui e, às vezes, talvez, será que eu consigo achar o bagulho que realmente eu quero? Eu não achei. Que é o bagulho para construir hiperpropulsor. Então, seria o meu desafio construir um hiperpropulsor. Que isso? Um terminal de armas. Isso aqui já se torna interessante. É uma parada que eu nem sabia que existia. Custa 51 mil unidades, o que é um bagulho absurdo, pelo menos apreensivo para mim. Eu teria um rifle muito bacana, mas, por enquanto, não é o que eu quero. Foi legal achar esse posto avançado aqui. Ele abriu algumas novas possibilidades para mim. É isso que o jogo faz o tempo inteiro. Ele abre novas possibilidades para você evoluir o seu personagem, a sua maluquice. Bom, a gente tem uma estação espacial. Essa aqui está em terra e agora eu preciso abaixar o tal do erídeo. O erídeo que é aquilo que eu tinha naquele outro planeta e não necessariamente eu tenho aqui. Então, a gente tem um objetivo. Construir o hiperpropulsor. Ele está mandando retornar para a minha nave. E ele não deixa muito claro as paradas, mas tudo bem. Viaje até a estação espacial. Fora do planeta, estação espacial. Ok. Então, a gente tem aí, aparentemente, um objetivo a se cumprir. Se eu achar um bloco azul gigante, talvez eu passe só para pegar o tal do erídeo. Eu acho que isso aqui é o erídeo, não é? Isso aqui tem chance de ser o erídeo. O erídeo normalmente é uma pilastrona assim. Mas, enfim. Bom, ele está mandando eu ir para a estação espacial fora do planeta. A gente vai jogar para fora da órbita, porque fora de órbita eu consigo utilizar o meu hiperpropulsor. O meu sistema de pulso. Aqui, ó. Já deixou, inclusive. Isso aqui facilita para caramba na nossa viagem. A gente afasta um pouquinho da órbita. A gente desliga isso aqui. A gente alinha. É muito bonito o jogo. Isso não dá para negar. Esse planeta inteiro, desse jeito que vocês estão vendo, sim. Ele é explorável. O que é muito Mind Blow. Ele, grande parte dele é igual, né? Porque ele é só girado randomicamente. Você vai encontrar sempre os mesmos minérios no espaço de um quilômetro ou de mil quilômetros. Mas, enfim. A iniciativa é boa. Vamos ligar de novo o nosso professor. Ele está mandando a gente chegar na estação espacial. Provavelmente para explicar como é que a gente vai construir a próxima etapa dessa paradinha aí que eu estou querendo. Que é o hiperpropulsor lá. Não sei. Bom, vamos lá. Aqui eu já posso começar a diminuir. Quando você se joga aqui. Isso aqui é aquela base espacial que eu falei para vocês no começo, né? Ela tem uma entradinha. Na primeira vez que eu cheguei eu bati muita cabeça para achar esta fenda azul. Mas não é tão difícil. Depois, quando você acha, você fala. Puta, eu sou burro, né, mano? E, caraca, esse é o gameplay mais falado da minha vida. Porque ele é um jogo tão complexo que você tem que explicar cada uma das etapas que você passa nisso aqui. Aqui tem muitos mercadores, viu? Então é muito legal ficar aqui nessa área de pouso. Porque os mercadores vêm de vários lados da galáxia. E cada um paga um preço em uma das coisas, sabe? Isso é muito legal. Bom, aparentemente ele tem um objetivo para mim ali. A gente vai tentar chegar nele o mais rápido possível. E ver o que pode ser interessante. Iridium, a gente já sabe onde pegar, né? Eu mostrei para vocês que eu tenho um planeta que eu conheço que tem os iridios. Mas a gente tem que entender exatamente qual que é a parada que ele quer me mostrar dessa vez. Que é essa interface comercial. A do mercado galáctico, né? Bom, ali tem os meus status. E aqui talvez seja... É isso aqui que eu estou procurando? Um ressonador dinâmico, não é? É isso aqui, ó. Só que ele está custando 33.915, coisa que eu não tenho. Então esse talvez seja o momento de vender alguns itens do meu inventário. Por exemplo, eu tenho ferro. Não, talvez essa nem seja a melhor maneira de comprar aquilo ali. Eu posso vender elementos valiosos e itens raros nos terminais. Mas eu também posso fazer o seguinte. Eu sei que registrando aquelas paradinhas que eu... Por exemplo, eu cheguei num planeta novo e tal. Tem umas paradinhas para registrar. Então o que eu vou fazer? Eu vou carregar essas paradas aqui. Eu acho que já vai ser o suficiente. Esse aqui, ó. O paparine cegu, eu vou nomear de patifeneta. Patifeneta. Porque é planeta com patife. Patifeneta, é isso aí. Então beleza. Então a gente já conseguiu nomear aqui. Eu preciso de um pouquinho mais de dinheiro. Eu ganhei bastante dinheiro sendo um explorador. Eu não vou nem dar nome para essas plantas. Acho que eu vou dar nome sempre só para os bichinhos. Que é mais interessante, né? Esse primeiro planeta aqui realmente foi um dos mais legais para eu capturar as coisas. A gente zerou. Eu consegui dar nome para umas criaturas. Ok. Agora a gente consegue comprar o bagulho que a gente precisa. Só para ter certeza. Eu preciso... Não é produto. Eu preciso colocar a tecnologia de hiperpropulsor. Eu preciso comprar um ressonador dinâmico. Ok. A gente vai clicar aqui e comprar o tal do ressonador dinâmico. Que é o que o jogo estava me levando a fazer, né? Cadê o ressonador dinâmico? Provavelmente isso vai abrir para outras galáxias aí para que eu vá. Ok. Comprei. E agora para instalar essa parada, como eu já estava falando, então eu preciso do iridium. Só vamos confirmar, né? Iridium. Ok. Então para pegar o iridium, a gente vai sair e vai naquele planeta que eu falei para vocês que é uma puta fonte de iridium. Então fica aí a minha dica. Talvez se você for o primeiro a achar um planeta, provavelmente ninguém nunca mais vai cair nele. Então o que você pode fazer realmente é tentar nomear o planeta com algo que você vá se lembrar. Então o iridium, acho que é um ponto muito importante aí para eu ter dado de nome, né? Bom, vamos ver se a gente consegue se achar. A gente pode, obviamente, atacar essas pessoas que estão no ar. Como a gente pode não? O iridium é esse aqui, inclusive, né? Então beleza. Então já é para ele que a gente vai. Deixa eu preparar o meu propulsor. E o nosso combustível está acabando. É importante que depois eu saia aqui e pegue um pouco desses cometas, né? Beleza. Entramos na atmosfera dele. O iridium eu não vou ter muito trabalho para conseguir nesse planeta. Estou caindo que nem um cometa. Ok. A gente começou a reduzir. Ótimo. Beleza. Agora eu posso pousar em qualquer lugar aqui, que de longe eu já vou conseguir enxergar o iridium. É pouquinho iridium que eu preciso. Aliás, aqui tem um, ó. Esse bloco azul aqui é o iridium. Então beleza. Iniciei a sequência de pouso. A gente tem mais algumas coisas ali, tipo plutônio para pegar e tals. Mas a gente vai manter o foco nessa parada aqui, ó. Esse é o bloco do iridium que eu preciso. Então, a princípio, eu preciso da minha pistolinha de mineração. Lembrando que isso aqui também você precisa pegar combustível para essas coisas. Normalmente o plutônio recarrega isso aqui. Então não é um problema. Beleza. Eu devia ter deixado. Tem um esqueminha muito fácil aqui de resfriar a arma. Beleza. Tem alguns bichos fazendo barulho que preocupam um pouco. Mas já é o suficiente para a gente construir o nosso hiperpropulsor aí, velho. Então a gente já conseguiu concluir mais um objetivo do jogo. E agora eu posso utilizar um pouco do que sobrou ali daqueles combustíveis que eu tenho para recuperar o meu sistema de sobrevivência. Porque, né, resumidamente eu estou precisando me reabastecer. A minha nave está aqui ao lado. A gente vai chegar nela. E vamos ver que ele vai dar algum outro objetivo para a gente fazer agora. Ah, abasteço o hiperpropulsor. Estava esquecendo. O hiperpropulsor, ele precisa de alguma coisa. Ele precisa de célula de dobra. Aí volta o desafio do jogo, né? A gente precisa achar a célula de dobra. Que pode ser que a gente ache até por... Deixa eu ver como é que está o meu inventário. Talvez uma opção que eu tenha seja eu me abastecer de algum minério que aqui tenha sobressalente. Não me engano, isso aqui é ouro. Ou aqui talvez seja um lugar bacana para eu pousar. Eu vou pousar por aqui. Por quê? Porque aqui tem alguns minérios para eu pegar e talvez eu tenha que comprar esse combustível aí, né? Que eu ainda não consegui encontrar ele. Ou pelo menos eu não sei de nenhuma fonte dele. Talvez eu tenha que passar horas explorando aqui para conseguir esse combustível, sabe? É muito relativo mesmo. Então a gente vai pegar o máximo de coisa que a gente conseguir. Plutônio, sei que dá para vender por um valor legal. Ih, tem uma sentinela aqui, ó. Isso aqui é a treta do jogo, tá? Porque é a treta do jogo. Eles, pelo menos por enquanto, eles estão me batendo. Eu estou pensando em comprar a treta com essa porra aqui porque ele me dá... Beleza, eu destruí facinho. Tem mais drone vindo aqui, ó. Ele está me procurando. Vamos para cima dele. Porque eles me dão uma espécie de... Tá, ali tem um ponto de interesse que talvez eu consiga alguma tecnologia, alguma coisa que eu consiga vender. A gente conseguiu vencer todas as forças sentinelas e a gente pode continuar procurando. Achei mais uma tecnologia. Que é uma parada que eu ainda não sei mexer direito, né? Nas armas. Talvez mais para frente, de acordo com a necessidade, eu aprenda. Mas eu tinha vindo aqui não só para pegar plutônio, não. Eu vim aqui porque eu tinha mais coisas para pegar aqui. Eu vi que ali tinha uma fonte de minérios. Ó, ali é uma fonte de minérios bacana, né? Já, mas... Ah, não, mas esse verdinho eu acho que é... Ah, não, ali tem um bacana... Não, deixa eu ver. Não, só merda mesmo. É plutônio... É, não tem nada de muito interessante, não. Tem um ponto ali para explorar. O que talvez eu possa fazer agora é voltar lá e ver se eu vou conseguir abastecer essa parada, né? Eu pelo menos tenho uma noção do preço que eu preciso juntar para comprar o combustível do meu hiperpropulsor. Então talvez seja o que eu faça agora, velho. Vamos ver. É bem perto daqui, eu... Então, beleza. Ah, talvez se eu... É ali naquela direção. Ok, preparou. Preparando o propulsor. Não é o hiper ainda, é o propulsor básico. Adicionar L3 para uma verificação do sistema solar. Ok. Sinal externo detectado. Ao longo do tempo a gente vai detectando mais e mais sinais que talvez podem ser interessantes, talvez não, mas por enquanto a gente vai realmente... Comunicação, siga o sinal para retornar a forma de vida. Por enquanto ainda não, por enquanto a gente vai jogar aqui e eu vou ver se aquele produto que eu preciso dá para comprar ele. Se der, talvez a gente vender alguma coisa. Isso aqui vocês podem ver que eles até esperam que talvez você encontre outros players, mas os caras do jogo já falaram que você não vai encontrar, que apesar de ser um jogo com uma interação online, tipo, você não vai encontrar outros jogadores aqui. Enfim, né? Vamos ver essa parada. O meu objetivo é ali mesmo. Vamos dar uma corridinha aqui, dar um jatinho. A movimentação do personagem é tenebrosa. Ó, já alcancei um marco da jornada. O tempo inteiro essa porra aparece e não faz sentido nenhum. Porque cada... Ó, andei 15 mil U. Eu não sei que porra de medida é essa, então... Foda-se. Como é que é o nome do negócio que eu preciso comprar mesmo? Vamos só confirmar aqui. Na minha nave, para eu abastecer essa parada. Eu preciso de célula de dobra. Então, se eu interagir com esse terminal aqui e tentar comprar a célula de dobra, talvez ela esteja sendo vendida aqui. Chapa, reservatório, resonador, nananã. Célula, ó. Não tem. Não é aqui, não. Então, talvez seja nesse outro país que... Ah, não. É inventário da nave? Será que é isso aqui? Não. Não dá nada. Beleza, então. Então, não é por aqui que a gente vai conseguir descolar a nossa célula de dobra. Talvez eu precise descobrir qual planta que me dê isso, qual minério, né? Qual parada. Ó, isso aqui é um dos mercadores, né? Quando você chega num mercador assim, você pode interagir com ele. O funcionário prevo. Então, ele vai vender produtos. Ele vai comprar produtos. Ele pode, inclusive, me vender a nave dele, né? Só que, óbvio, vai ter um preço muito alto. Então, vamos ver. Por exemplo, comprar itens dele, né? Ele não tem o bagulho que eu preciso, pelo jeito, ó. Vamos ver. Não, ele não tem também. Ele tem algumas coisas legais, mas ele não tem o que eu preciso. Eu posso ofertar alguma coisa pela nave dele. A nave dele tem 19 slots. Ela custa 600 mil unidades. Eu não tenho esse dinheiro. Então, a gente vai recusar. E pau na bunda, vamos embora. Vamos procurar esse nosso próximo objetivo, né? Como vocês podem ver, é tudo muito trabalhoso. Tudo muito difícil. E sabe o que é pior? Ou melhor, não sei. A sua experiência com o jogo, caso você compre, provavelmente ela vai ser bem diferente da minha, sabe? Deixa eu preparar o meu propulsor. Então, sem sombra de dúvidas, a sua experiência vai ser diferente da minha, tá? Aliás, muito dificilmente ela vai ser igual. É aqui que eu queria chegar mesmo, né? Estamos chegando. Vamos lá. O posto avançado é aqui, ó. Ah, o jogo não deixa você aterrizar na água. Só pra constar. Tá bem embaixo de mim aqui. Não tô conseguindo pousar. Beleza, pousei. Aparentemente essa área de vida é embaixo da água, que vai ser bem estranho pra mim. Vai ser a primeira vez que eu vou explorar alguma coisa embaixo da água. Bom, e aparentemente eu consigo respirar embaixo da água. Não, eu consigo não. Tá, e debaixo da água eu não uso o meu propulsorzinho. Pô, eu não tô entendendo onde é que é esse posto avançado, pra ser honesto, mas vamos lá. Tem bastante coisa embaixo da água, o que é bem interessante, porque até agora eu não tinha entrado na água. Eu não sabia, eu não fazia ideia de que eu poderia encontrar ferro, de que eu poderia encontrar mais... Bom, era óbvio, né? O bagulho é inteiramente explorável, como é que eu não ia encontrar? Bom. Proteção do oxigênio em 75%. Ok, mas o grande ponto é esse. O grande ponto é que eu tenho algum objetivo que eu fizer aqui e eu não tô achando a porra da fonte de vida, né? Que não tá fazendo muito sentido. Parece até que eu fui enganado, né, mano? Pois é, como eu falei pra vocês da surpresa sonora, muitas vezes não faz muito sentido com o que tá acontecendo. Minha proteção de oxigênio chegou ali embaixo e minha nave está paradinha ali e eu não achei o meu objetivo. O que não fez muito sentido, jovens. Bom, é o que eu falei, é um jogo de explorar, é um jogo de aventura e é um jogo que eu quero muito saber se esses 37 minutos de vídeo te trouxeram algum interesse. Se você se interessou, se você... Pô, rapazinho, eu quero saber mais, deixa aí nos comentários, deixa o seu joinha. A gente traz mais, obviamente. Eu acredito que tem muita coisa pra descobrir ainda aqui. E muita coisa que talvez eu não esteja... Enfim, descobrindo. A princípio, o início da minha experiência não foi das mais positivas, mas eu tô muito curioso pra saber até onde esse jogo vai me levar. Então é bem possível que eu traga mais conteúdo deles, caso o feedback de vocês seja positivo. Beleza, mano? Ó, outro sinal externo detectado. Como assim outro sinal externo detectado? Caralho, cadê essa porra? Não, mano, tá me trolando esse bagulho. Pera aí, eu já ia encerrar o vídeo, mas essa porra aqui agora me jogou em outro lugar. Vou jogar embaixo d'água de novo, eu vou ficar puto. Acabou, eu já ia encerrar, mas como eu tava falando, se vocês querem mais, se deixou curioso, se vocês querem que eu continue explorando. Vocês sabem que eu sou hardcore nos games, então eu não vou... Eu não vou pegar leve, eu não vou ficar aqui enrolando vocês, fazendo conteúdo de meia boca. A minha meta aqui é realmente a gente dar uma desbravada meio pesada no jogo. Tem uma base ali, talvez com uma nave abandonada, quem sabe foda-se. Quero chegar nesse posto avançado pra ver se ele me traz alguma resposta de como conseguir o combustível que eu tô precisando, né? Enfim, como eu falei, se vocês tiverem interesse, se vocês quiserem mais conteúdo, a parada é essa. Eu consigo trazer, eu consigo focar, mas eu não sei. Eu não sei onde isso aqui vai levar, a partir foda-se desse jogo. Beleza, eu vou simplesmente tocar o foda-se pra esse jogo. 320 reais, a princípio, muito mal gastos, viu, queridos? Mas eu não sei, né, jovens? Vai que eu não descobri a grande essência do jogo ainda. O pessoal tá jogando pra caralho aí. Eu não tenho muito saco, não. Sei, pra mim o jogo tem que ter um objetivo, eu não tenho que ter um objetivo. Esse negócio de meio termo me come o cu, velho. Tem mais um posto aqui, vamos tentar pousar nele. Beleza. Fiz o pouso direitinho, tem aparentemente aqui um posto avançado, então talvez ele seja a resposta pra alguma coisa. Olá, amiguinho. É outro bichinho, será que é o mesmo bichinho? Será que é outro bichinho? Só Deus, amém. Vamos dar uma olhada. Esse aqui é meu amigo, por algum motivo. A pequena criatura de olhos brilhantes é o único habitante da construção. Não falamos o mesmo idioma, mas é evidente que o meu companheiro preferia não estar aqui. Como antes, ele me transmite uma mensagem, mas uma vez enviada por nada e polo. Será que é em fora e bababã? Ah, o suficiente pra que eu fabrique uma célula de dobra para o meu hiperpropulsor. Ok. Uma doação de antimatéria de meus benfeitores misteriosos. Ok. Não sei mesmo quem são, mas agora eu tenho como localizado. Embora eu suspeite que devo optar por encontrá-los ou seguir atlas. Então, eu ganhei a antimatéria, eu desbloqueei um troféu, colete mais 100 de Thamiel 9 pra criar a célula de dó. Ok. Então, deixa eu ver. Eu preciso preencher essa porra aqui com carbono, que aí eu acabo com essa partícula de carbono. Vou colocar mais plutônio nele. E aparentemente pra que eu abasteça essa parada aqui, agora eu preciso de... Do não sei o que 9 lá, do Thamiel 9. Thamiel 9 é o bagulho que vem dos cometas que estão do lado de fora aqui dos planetas. Então, dá pra pegar rapidamente isso aí. A gente vai tentar correr atrás. Mano, eu não sei o que esperar desse jogo de verdade. Eu queria muito poder falar pra vocês o que esperar de um próximo marco da jornada. Ok. Eu nem queria estar aqui, então vambora. Então, eu... Ó, encontrei dois alienígenas. Olha aí, rapaz. Eu sou um conhecedor de alienígenas. Beleza. Eu soltei o propulsor e parei. Isso aqui é o bagulho que eu preciso explorar agora. São essas pedras aqui, ó. Elas que são compostas de Thamiel 9. Aí você vai quebrando, ó. Tô pegando bastante Thamiel 9. Aparentemente eu preciso de 100. Beleza. Quebramos mais um. Quebramos outro. Explorador espacial, né, queridos? Quebramos outro. Mais Thamiel 9. Aparentemente eu já consegui fazer o que? Abastecer o hiperpurpulsor. Não, não é isso aqui, não. Talvez eu precise criar isso aqui. Criar um produto. Não é. Ah, é isso aqui. A célula de dobra. É isso que eu preciso criar. Ok. Então, construí a célula de dobra. E agora a gente vai abastecer esta bagaça. Então, beleza. A hiperpurpulsor está... Ative o hiperpurpulsor. Abre o mapa galáctico pressionando para baixo no direcional. Olha aí, amigos. E aí a gente chega e abre agora. Abrimos o universo. Minha nossa senhora. Que coisa confusa. A gente está no sistema Patife Origem. Ou seja, qualquer pessoa aparentemente consegue chegar aqui. Né? A gente se apertando para cima. Eu consigo verificar as descobertas. O que não faz muito sentido na minha cabeça. Eu consigo afastar esta parada. E o centro do universo provavelmente é seguindo todo esse caminho aqui. Né? Creio eu. Ou não, né? Que é o objetivo final do jogo. É engraçado porque eu meio que consigo ir. Mas será que eu consigo ir até ali? Eu não consigo, ó. Distância linear. 3.600 anos. Muito longe para saltar. Hum, ok. Então existe um... Ah, então eu tenho que... Puta, eu tenho que ir de galáxia por galáxia. Atualizando o meu propulsor. Para que dessa maneira eu consiga... Chegar onde eu quero chegar. Olha, eu estou no sistema Patife Origem, certo? Que é o meu local atual. Joguei para o próximo. Eu tenho um propulsor. Eu posso... Preparar para fazer uma dobra. Ou seja, que é a dobra do universo. Né? E assim me transportar. Eu não sei se eu posso voltar. Eu não sei como é que funciona. Mas eu sei que eu posso ir para o próximo. E que provavelmente aqui eu vou ter que potencializar a minha nave. Potencializar tudo que eu tenho. Para que possa ir para o próximo. Cada galáxia deve ser mais difícil do que aquela primeira. E as coisas começam a fazer sentido no jogo para mim. Depois de... Cerca de quase 4 horas jogando. É interessante. No mínimo, né? O que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que fazer alguma coisa? A princípio não. Só deixar. Estou fazendo uma dobra espacial, né? Por isso que o meu velocímetro não mostra nada. E nem coisa do tipo. Bom, galera. A gente fez a exploração da primeira galáxia. Como eu falei. Você vai no país. Você explora. No planeta. Você explora. Você nomeia. Você localiza. Você se posiciona. Olha aí. O marco da jornada alcançada. Que é a minha segunda galáxia. Ok. Então agora aqui a gente tem novas estações espaciais. A gente tem novos planetas. A gente tem um sistema completamente novo. E aparentemente eu sou o sistema... O primeiro a vir nesse sistema. Vamos só confirmar isso. Isso mesmo. Sistema Canistak. Então esse aqui vai ser o sistema patife 2. Então aqui ó. Sistema patife 2. Ah, cuzão. Aí sim, hein velho. A gente está ganhando um pouquinho de dinheiro porque a gente nomeou. A gente tem muitos pontos a explorar. E um jogo muito, 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 muito confuso. E muito complicado para mexer. Eu acho que a gente agora tem uma base legal. A gente tem um planeta aqui para explorar. O tal do Toresquino. Eu tenho uma base espacial para explorar por aqui. Que é aquela ali. Tem uma lua. Eu tenho alguns meteoros. O que será que esse meteoro me dá? A gente pode fazer... Adquira a receita da antimatéria. Crie antimatéria. É Tame o 9. Só talvez em uma quantidade maior. No formato completamente diferente do que eu estou acostumado. A gente tinha alguns objetivos ali. E é isso aí, mano. A gente tem... Vamos ver. Eu posso fazer um scanner aqui do planeta. Instalação de manufatura detectada. Então, mano. Minha nossa senhora. Tem muita coisa para fazer nesse jogo. Ele é... Ele é... Assustador. De verdade. Siga o sinal até a fábrica alienígena. Então, agora tem uma fábrica alienígena para eu ir até. Mas dá um pouco de medo. Porque eu já não sei mais que tipo de criatura eu vou enfrentar aqui, né, queridos. Aqui é naquele planeta. Que planeta que é? Nesse planeta aqui, ó. É no Litomomimoká. Né? Mas a gente deixa isso para outro vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha. E quem sabe eu não trago mais. A princípio, a experiência estava estranha. Mas agora ela começou a ficar um pouco mais interessante. Vamos ver o que vai acontecer, mano. Gente, quem sabe a gente não traz uma live ou alguma coisa assim. Que a gente pode ir jogando e conversando. Eu não sei. Enfim. Deixe seu joinha. Vale. Espero vocês na próxima. Um beijinho. Seus bumbuns. Até lá. E valeu.